Colar, o Inter Nacional, digamos assim, dando para o torcedor uma esperança que 2024 pode ser um ano promissor, Colar. Sem dúvida, um grande jogo do Inter. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho só para o Bernardo Oliveira e para Marcelo Ezeconel. Estou aqui no chat do YouTube participando com a gente. Mas um Inter que deu mostras do melhor Inter de 2023. O Inter da Libertadores, o Inter da reta final do Campeonato Caúcho e que jogou bem. Curiosamente, na volta do seu principal jogador. Eu lembrei muito do Diogo Rossi, durante o jogo do Inter com o Ipiranga, quando ele falava do Suárez. O Inter é dependente do Alan Patrick e isso não pode ser ruim. Porque o Alan Patrick foi eleito o melhor jogador da América do Sul na sua posição ano passado. O Inter tem esse jogador e que bom que ele é dependente do Alan Patrick. Por mais que eu não ache que o termo dependente seja o mais correto. O Inter joga melhor com o Alan Patrick. Independente não é pejorativo. Independente não significa que ninguém não consegue entregar absolutamente nada e só tem o Alan Patrick. Tem, é um começo e tal de temporada, mas dá para ver que alguns movimentos são interessantes. A gente está vendo o Ener Valência muito mais fora da área e participativo. Tanto é que o gol do Alan Patrick é uma assistência do Ener Valência para o Alan dentro da área, como o centroavante fazia o gol. O Kudê tem colocado o René um pouquinho mais por dentro, tirando aquela dependência dos laterais, do Bustos, que quase não passou do meio campo no primeiro tempo e também no segundo, para a participação do Bruno Henrique, uma participação do Johan, uma participação do próprio Wanderson, fazendo mais um gol. Então, assim, a gente vê que tem qualidade. O torcedor pode esperar coisas boas do Inter esse ano porque tem qualidade no gol do Inter. No gol não, no time do Inter, o Antony não tomou gols. O Inter é o único time do Campeonato Gaúcho que ainda não sofreu gols. E cá entre nós, o Inter pegou o Ipiranga, é um time do interior, beleza? Mas quando a gente olha o Campeonato Gaúcho, o nível do Gaúcho, a gente coloca o Ipiranga como um postulante a uma semifinal de Campeonato Gaúcho, como foi ano passado. Então, entre os que estão jogando contra a dupla Grenal, o Ipiranga é um dos times que pode vislumbrar, chegar numa eventual decisão. Então, gostei muito do Inter, acho que tem um modelo, tem um formato tático, tem uma ideia e os jogadores estão retomando a ideia que deu certo ano passado. Lembrando, tem mais o Maurício para entrar, tem o Borré para entrar. Então, assim, a gente fica iludido com a possibilidade de o Inter ter peça suficiente para chegar longe, não só no Campeonato Gaúcho, mas em outras competições. Alexandre Arnaz. Não, cara, é que tem uma questão que é primordial, né? Se a gente chegar e dizer uma Alan Patrick dependência, a gente vê no molhado, né? Porque, realmente, o Alan Patrick não é o melhor meia do Campeonato Gaúcho. O jogo está muito correto. O Alan Patrick é o melhor meia do Brasil. Então, é muito importante que a gente destaque isso, primeiro de tudo, né? Segundo, é um cara diferente. É o cara que vai fazer a diferença. Todo mundo falou muito do Alan Patrick, mas a consistência do Internacional também passa pela trinca de volantes. Querendo ou não, o René usando, por vezes, até de um dublê de volante ao lado do Arangues. E o Arangues, né, cara, por mais que esteja já com 34 anos, tenha vindo da Europa e aquela coisa de Bah, será que vai ser o mesmo o Arangues? Aquele jogador é um absurdo o que o Arangues faz em campo. O Arangues é o grande fiador, talvez, da mobilidade do Inter. Eu não quero botar nada definitivo. Tanto que eu comecei, eu cheguei aqui na Band, hoje eu falei para o pessoal que alguns, né, do lado gremista, vamos dizer assim, identificados, né, como o Diogo aqui e outros nem tanto. A hora que o Inter entrosar como um todo... Tem dificuldade, então, para encontrar, porque são pouquíssimos. Pouquíssimos, é. Pouquíssimos. Olha, não sei, não. Mas, enfim, tá? Na verdade, assim, a hora que o Inter entrosar mesmo, aí a coisa vai ficar bem bonita de ver. E, cara, se o próprio Kudê, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, está iludido dizendo isso em coletiva, imagina o torcedor colorado. É, empolgou. Empolgou. Eu quero saber de ti, né, Gamba? Tu queria ver mais empenho do Inter, não sei, votou na enquete. Não deu os argumentos para votar na enquete, eu queria te ouvir um pouco. O pessoal do Vozes, lá, a audiência do Vozes mandou alguns abraços. Mandou vários, vários abraços. Então, o cara é muito bem-quisto. Não, eu tenho certeza que sim. A questão aqui, meu caro, o Lucas Collar e Alexandre Ernst, vocês com os veneninhos de vocês ali, vocês são... Eu aprendo muito contigo. São ardilosos, são ardilosos. Foi meu professor, né, Felipe? O grande ponto para mim, o grande ponto para mim é, quando a gente fala de campeonato gaúcho e dos adversários do Inter e do Grêmio, a gente não está falando sobre os adversários. A gente está falando muito mais sobre a expectativa que nós temos sobre a dupla Grenal. Perfeito. E a nossa análise sempre será essa, com todo o respeito que o interior do Estado merece da gente. Historicamente é assim. Então, quando o Inter vai jogar contra o São Luís em Juiz, por mais que seja um time descaracterizado, a gente sempre espera que o Internacional consiga entregar mais do que o São Luís. tendo 30, 60, 90, 120 dias de pré-temporada, sempre será assim. E o mesmo valia para o Grêmio no jogo de ontem, que fosse com o time descaracterizado ou com o reforço de alguns titulares. O ponto aqui, para mim, é o seguinte. Início de temporada trata-se de construção. E à medida que o Internacional coloca quase que a sua força máxima no jogo contra o Ipiranga no sábado, qual é a mensagem que o Inter transmite para o seu torcedor? É isso que vocês falaram aqui agora. E que o Cudê falou na entrevista coletiva. O Cudê se empolga, a torcida se empolga, ele usou a expressão ilusionado em espanhol. Por quê? Porque tem um elenco, tem aquilo que o Grêmio não tem, que eu falei há pouco. Perspectiva. Ele tem perspectiva. Ele tem isso. Agora, ser definitivo com um, dois, três jogos, ninguém vai fazer isso aqui. Porque nós conhecemos o Campeonato Gaúcho e sabemos como funciona. Agora que o torcedor do Inter está autorizado, e isso é legítimo, a sonhar. Com algo positivo, e que o Inter finalmente vai sair de uma fila, desde 2016, sem títulos, ele está autorizado com aquilo que ele viu sábado contra o Ipiranga.